O que você tá fazendo, Miu? O que você tá fazendo? Tá brigando com ele por quê? Hein, Miu? Hein? Por que você tá brigando com ele? Para! O que você tá falando? Como é que tá acontecendo? Você tá com o pelo dele na boca. Vai! Ai, ai, ai! Coisa feia, ficar brigando! Para! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço com esses dois? Desça! Pronto! Para com isso! Todo arrepiado, todo cheio de pelo. Coisa feia, brigando, todos dois. Vamos se calma, hein?